Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Luiz. Eu sou a Vanna. E nós estamos de volta com o ProjeCast. Esse é o nosso primeiro episódio de 2024. E a gente está com uns convidados muito especiais. São os representantes do terceiro C, que vieram diretamente da KNJ. Se apresentem. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Rafaela. Eu sou o Luiz Pantone. Ela é representante, eu sou o Vice. Palmas. É isso, gente. Continuamos? Palmas. Palmas, verdade. Gente, como vocês podem ver, nós estamos com roupas diferentes. Não é porque a gente se veste assim, tá bom? É só porque hoje era trote do terceiro ano, nosso ano, né? E a gente era trote brega. A gente está brega. É. Eu não mato a moda desse jeito. Cadê? Levantem para mostrar. Não, mas eu estou de bermuda da escola. É tira. Ah, sem graça. Não, o... 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 Dá para ver todo mundo? Eu estou de bermuda da escola. Tirei a minha meia. Estamos muito unidos. Tirei a minha meia. Sapato social. Bom, gente, nós não tínhamos turma C ano passado. Era apenas A e B na maioria dos anos. E agora nós temos praticamente em todos os anos as turmas C. Por que isso aconteceu? Porque a nossa querida KNJ fechou. Faleceu. Foi de Vasco. E como nós éramos da KNJ, nós somos todos redirecionados aqui para a projeção da Sandu. Não só a gente, né? Não só o terceiro, né? Que clima de velório, né? É, é, é. Eu me emociono. Me emociono de falar da KNJ. Saudades da KNJ. Hashtag volta. Saudades da nossa varanda. Nossa varanda. Volta. Volta, meu amor. Vamos ao nosso Instagram lá. Tem a gente entrando na varanda. Todos nós. Sigam lá, terceiro C. Sigam todos os terceiros anos. Exatamente. Sim. É engraçado que a gente é terceiro B e são terceiro C. Então, tipo, no fundo tem a rivalidade. Saudável. 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 Então, como é que foi? Ah, tem as perguntas. Mas a gente faz no final? Não, vamos começar com elas, porque a gente desenvolve. Sim. Deixa eu pegar aqui. Teve alguém que mandou umas perguntas. Rafael? Específico demais. Ah, você mandou? Não, não mandei não. Ai, tu mandou? Eu não. Ah, tá. Você pergunta pra mim. Eu quero me responder. Exatamente. Aqui, ó. Quem fez essa pergunta? As respostas na minha cabeça. Ai, nossa, não... Oxi. Sumiu a amiga que falou, Rafaela. Mas aqui, ó. Eu falo a pessoa que mandou a pergunta. Falou. É, dozezeepato. Ai, José. Parece Nani, todos os comentários da live. Arroba Humberto Líder. Como é ser líderes de turma do terceiro C? Porre. Começou bem. Então, você começa ou eu? Vou conversar. É... Deixa eu falar. Cara, tipo, é muito incrível, né? Você ser representante de uma turma. Tipo, é uma responsabilidade gigantesca. E saber que, tipo, a turma confiou em você pra... Votou e falou assim, pô, eu confio nessa pessoa pra resolver as coisas. Eu me senti especial. Só que falar é tão difícil. Resolver as coisas é tão difícil. Porque, tipo, na nossa cabeça é só conversar com a comunicação básica. Que um ser humano tem. Mas as pessoas não conseguem. Ai, tem a briga com outras salas. E ai, é difícil demais. É... Vamos lá. Coisas que vou falar aqui, que eu e a Rafaela estabelecemos, né? Quando a gente começou a ser. Que a gente não ia ter essa parada de vice. Tipo, eu ser o sub. A gente iria se ajudar no geral. Então, essa parte mais de questões financeiras. De ter que gritar, que eu sou uma pessoa boa pra gritar. Né? Essas partes. É... Eu que resolvo agora as partes. Todo o resto é a Rafaela, na verdade. Então, tipo, coisas relacionadas a trots. Surpresa pra negócio. Somos nós que resolvemos. Sabe? Fazer o pato, acho que tá. Tá. Tá em boa. Aí, mano. É... A gente se ajudou muito. Acho que isso é muito importante. Mas, sobre ser representante da nossa turma, às vezes é extremamente estressante. Extremamente caótico. Extremamente caótico. E extremamente caótico. E, principalmente por causa da galera do fundo. Vou criticar, mano. A galera do fundo, às vezes, mano. Tipo, eles... Parece que estão cagando. Mas, aí, de uns tempos pra cá, eu falei... Pô, mano. Tipo assim... Se vocês não quiserem, mano. Eu não vou falar. Se vocês não deixarem, eu não vou falar. Então, como é um bagulho pra vocês, mano. Fica à vontade, tá ligado? Eu tô resolvendo. Agora, se vocês vão querer saber de tal coisa... Mano, é um bagulho com vocês. E aí, eles deram uma... Uma boa relaxada, mano. Mas... Tipo, é muito legal ser. Que a gente tá aí junto... Juntos mesmo, desde o segundo. Nós éramos duas turmas na primeira. Juntou no segundo. Então, a gente tá junto desde o segundo ano. Mano, é muito legal você ter que representar. Você ir atrás de blusa. Você ir atrás das coisas do último ano, mano. Eu acho que, tipo... É o bagulho que eu sempre falo pra nossa sala. Mano, é nosso último ano. Fica com esse bagulho de ar. Fica com vergonha de tal parado. Mano, a maioria que tá aqui nem vai lembrar de você, mano. A gente nunca mais vai se ver também. Mano, eu só vi. Mano, tem gente da escola que eu meio, mano. Nunca mais vou nem ver da minha vida, mano. Da minha sala. Então, pô, imagina da escola. Aí tu vai ficar com vergonha de se vestir de... De Agostinho Carrara. Pô, é só... Pô, é o último ano, mano. A última vez que tu vai poder fazer esse bagulho sem ninguém te julgar de idiota. E é o momento mais esperado, né? O último ano da escola. Exatamente. Graças a Deus. Foda-se, faculdade. Se eu passar ou não, o problema é meu. Mas, assim, é o último ano que nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai ter um... Você vai ter outro terceiro ano. A não ser que você reprove, mas acho difícil. Mas é uma experiência você passar pela primeira vez no terceiro ano. Tipo, eu acho que mesmo se você reprovar, não vai ser alguma coisa. Exatamente. Não vai ser. Não vai ser. É tudo novo. Você acabou de entrar no terceiro ano. Tipo, você vai estar tendo o seu primeiro e último dia de aula. Tudo, tudo. É assustador. Sim. Por exemplo, agora. Foi o nosso primeiro e último trote de brega. Sim. A gente nunca teve um trote de brega. Exatamente. Escolas. Tipo, mano, uma galera. Então, foi uma galera do... Pode falar? Pode. Foi uma galera do JMJ. Meio que eles faliram, eu acho. Gente, JMJ é tão motivo. Meu irmão se formou lá. Ela entorbrana, né? Foi uma galera do JMJ também, e uma galera do VIP. Eu não estava nenhum desses dois. Aí eu entrei com um amigo meu, o Italo. E foi isso, mano. Tipo, a gente meio que se conhecia, mas não se conhecia tanto. Então, tipo, uma galera se conhecia, outra não. Ficou aquela panadinha no começo, mas no final, mano, todo mundo virou muito amigo. Principalmente quando foi todo mundo para o segundo ano, mano. Virou... Virou essa bagaceira que é essa. Uma família. É, virou uma família. Mano, tipo, a gente se odeia. Fato. A gente se odeia na maioria das vezes. Mas, mano, não arranja briga. Com a gente. Eu não aceito. Fala mal do seu, que eu bato um porrada. A gente pula na bala. Mano, a gente fala mal dos nossos... Da nossa gente. Mas não fala mal da nossa gente, que a gente acha ruim. São meus filhos. Exatamente. É nossa família, mano. Então... Mano, o que é isso que eu vou achar? Isso que eu vou achar. Mas espero mudar de costas. Eu vou defender quem eu tenho que defender. Mesmo eu odiando a pessoa, mas eu vou defender. Vamos dar um globalizado, né? Para muitos e muitas. Mas eu vejo que vocês são, tipo, muito unidos. Nossa, as coisas que vocês fazem são muito da hora. Vocês se unem de verdade. Vocês vão atrás. Eu acho que é muito pela nossa história, né? Porque a gente passou por muita coisa na Quinejota. Tipo, pessoas entrando na nossa sala e falando que a gente era a pior turma. Exatamente. Na nossa cara. No primeiro ano. Nosso primeiro ano foi caótico. Porque a gente tomou uma surra na gínea. Foi tipo uma surra. Não, no começo. No começo a gente estava ganhando, mas no final foi surra. Dos dois primeiros dias. Daí pra frente foi, mano, pau e água, mano. Exatamente. Foi, mano, surra, surra. Mano, surra futsal. Surra, mano, surra em tudo. Menos o volo. Menos o volo. Na chácara, surra. Mano, só surra. Tipo, mano, a gente era o único que disputava com o terceiro. A gente era o primeiro, mano. Era o único que disputava com o terceiro. E, caraca, a gente tomou um pau, mano. Foi tipo uma surra, mano. Foi tipo coisa de ficar triste. E, mano, a Juliane, mesmo com a gente tomando um... Não vou falar o que eu ia falar. A gente tomou uma surra de... Ela ficou do nosso lado, mano. E por isso que a gente decidiu escolher ela. Por isso que ela foi a sua primeira escolha. Porque, mano, a gente estava na merda no primeiro. A gente foi tirado pra otário. A gente teve musiquinha pra gente. Briga no Twitter. Briga no Twitter. Mesmo isso. É, TikTok envolvendo a gente. Era coisa pesada. E o menino escreveu errado. No terceiro ano ele escreveu errado. No Twitter. Que era uma palavra muito fácil de escrever. Enfim. Aí, mano, quando a gente foi pro segundo. O que pegou foi que... A gente juntou. Falou, não, mano. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Esperou. Esperou e ganhamos, mano. De lavada. De lavada, né? Com cartão vermelho. Com cartão de tudo. Tudo. Mano, tudo que tinha pra fazer. A gente fez. Xingamos. Perdemos o ponto. Era... Mano, primeiro que eu não só estava na sala do amor, né? É porque esse ano não está tanto. Acho que só tem... Eu, você... Eu, você e o concerto, né? Eu tenho mais na nossa sala esse ano. Cara, na nossa sala, a gente tinha muito namorados. Na nossa sala agora tem muito. Nossa, tem tanto. É, eu acho que é. A nossa turma era a turma do amor, mano. Tipo, a gente tinha muitos namorados e tal. Então, isso uniu muito a gente e tal. Ela namorava e eu namorava. Eu namoro, tá? Desculpa. Eu também namoro. Na época tinha mais uns dois ou três que namorava. Ele teve... Enfim. Foi... Foi... Era bastante unido. E aí, mano, a gente falou, não, vamos ganhar. Essa jibra é nossa e tal. A gente vai ganhar. E, mano, a gente fez de tudo, mano. Caraca, foi tipo... Foi que é coloso. A gente treinou pros esportes. Que na nossa jibra... Era jibra um esporte. A gente treinou. Eu que jogava pra gente bola e veio a galera pra... Uma quadra lá perto a gente treinou. Pra... Pra gente ganhar. Porque a gente tava, tipo, determinado pra ganhar esse bagulho. E ele falou, não, a gente vai ganhar. E aí, a Juliane também apoiou a gente mesmo esse ano. No primeiro ano, ela não era a nossa madrinha. Mas no segundo, ela não era. E ela tava do nosso lado mais que os nossos madrinhas. Que, inclusive, era o Nélio. Era o Nélio Giroto. A Juliane, mano, ela tava lá. Ela dava dinheiro de graça pra gente. É, mano, ela foi sensacional. Ela chorou com a gente. Foi incrível. Essa jibra vai ser muito incrível. Eu acho que essa vai ser histórica pra cá. E, mano, vai ser emocionante. Não importa se ganhou, se perdeu. Vai ser emocionante. Acho que vai ser uma união entre os três terceiros. Porque, mano, foi no... Quando a gente tava no primeiro ano, no 2022, tiveram três. Três equipes de jibra. Aí veio ano passado, foram duas. Aí a gente já ficou meio desanimado assim. A rivalidade era muito forte ano passado. E esse ano voltou a ter treino. Então, mano... Eu acho que vai rolar esse ano, mano. Eu acho que independente de quem ganhar, nós vamos ficar felizes. A gente chove que a gente quer ganhar, mas acho que vamos ficar felizes. E eu acho que, tipo... Sem querer aí falar... Falar do vento lá e da... Abre o olho em que eu quer que vocês vão falar. A gente vai importar vocês. É que, mano, parece que vocês têm intrigas entre si, mano. Acontece, normal. Então, tipo, eu acho... Eu acho que o que mais deixaria em geral feliz seria eu ser campeão. Porque se fosse o B, o A ia ficar bolado. Se fosse o A, o B ia ficar bolado. A gente ia ficar feliz se fosse os dois, tá ligado? Porque, mano, eu acho que vai ser uma... Uma resenha, tipo, absurda. Ai, nossa, eu tô muito animada. Eu acho que vai ser muito virado. Tá saindo muita guarda. Tá ligado, mano? O que eu acho? Vocês vão ver que a gente é muito unido. Eu garanto pelo seguinte, a gente vai ser criativo. A gente vai saber fazer coisas, tá ligado? Que vão entreter, que a gente vai conseguir dar... Enfim, mano. A gente vai saber fazer alguma parada, né? A gente vai se bolar algum plano. A gente é bem criativo em relação a tudo. Olha o Luiz dando spoiler, vai. Que sacanagem. Oxe, eu vou ser criativo, mano. Tô falando que daí a gente não vai ser uma bosta, tá? Vocês aí que tão achando que vai ser uma bosta, mano. Cara, imagina se fosse foda se aqui fosse igual a da CNJ. Tipo, as turmas se juntarem. Tipo, terceiro contra o segundo. Mano, é tipo, é tipo... As provas eram vôlei? Era... Tinha vôlei e tinha provas igual essas vão ter, tipo, gincaninhas. Então, qual era a parada? A gente tinha tudo interclasse junto, né? Era junto, né? Por isso que a gente tá estranhando muito, mano. Mas tinha interclasse, né? Tinha. Essa, a gente pro deles era que nem foi no primeiro ano. Que tinha os esportes também. Sim. Eu, eu, eu. E aí tinha aquele bagulho de, ah, vem com, sei lá, chinelo. Esses baratos que tinha. É, né? Então, mano, foi... Foi um... Mano, a gente foi bem disputado em todos os momentos. Eu vou falar uma bolinha que eu perdi. E a gente ficou em segundo no handball porque eu tava cansado. Pô, desse que falei. E, tipo, foi o futsal, a gente ficou em segundo também. Mano, depois a gente... A gente não era um time de fazer grandes vitórias, tipo, de deixar pra trás. A gente era um time que, mano, a gente tava ali sempre perto em tudo. E o que a gente não tava perto, a gente tava ganhando. Então, mano, que a gente... Não é que a gente chegou, tipo, pro segundo. Então, tipo, ah, beleza. O segundo, ah, foi primeiro. Mas o terceiro tá na cola. Não, porque o segundo foi o primeiro. Não foi o terceiro. O terceiro foi o terceiro. Então, mano, tipo, a gente disparou nessas, tá ligado? Nesses bagulhos. Tipo, a gente ficar muito próximo sempre de ganhar. E o terceiro fica sempre atrás da gente. Então, tipo, mano, a gente pode ser ruim em algum bagulho, tá ligado? Mas, mano, às vezes a gente vai dar trabalho. E a gente não é ruim em nada. Ai, amor. Cuidado. Tem gente forte na nossa sala, né? Tipo... Não, não, tipo, a nossa sala, a sala deles, a nossa sala também tem potencial. As duas salas também. Pra mim, tipo, o representante e a comissão, até quando a gente tava montando pra fazer a votação, tem que ser todo mundo da sala. Uma panelinha de cada sala. Quando a gente planejou, foi assim. Porque é justo ter a opinião de todo mundo. Tem que ter todo mundo ali. e tem que estar no meio, porque é o dinheiro de todos. No caso da Rafaela, eu tenho a panelinha dela. Porque eu participo. Porque a minha namorada é a panelinha dela. Então, tem uma panelinha dela. Na margem, vocês estudam aqui? Sim. Ah, tá. É que eu nunca vi, gente. A minha namorada é uma de cabelo fecheado. Ah, eu já vi. Eu acho que eu já vi ela andando com você. Você senta perto dela, né? Eu sento. Eu sento. Eu sento atrás da minha frente. Eu nunca vi o senhor. O meu é de olhão fechado. É um japonês. É um japonês. E ele tá com uma foto icônica de Ben 10, no mili terceiro. Muito pico, muito pico. Que fofo. Ele é muito engraçado. A gente gosta muito dele. Mandei um beijo pros amorzinhos de vocês. Beijo, Mozart. Beijo, Lorena. Beijinho. Ai, gente. Beijinhos românticos. Enfim. Caralho, pedindo pra agora. É que o amor chegou no ano. Outra pergunta. Ah, é outra pergunta. O que fez vocês se candidatarem? Da... Deixa eu só pegar o nomezinho da abençoada. Rizalix. Rizalix. Ah, é Isa. É Isa. Isa. Beijo, Isa. Obrigada pela pergunta. O que fez a gente se candidatar? Eu... Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Eu meio que faço parte de todas as panelinhas. Eu não tenho... Antes eu tinha problema com as pessoas da sala, não pode enganar, não. Tinha muita raiva. Aí, se alguém que eu falo que eu odeio todos, eu odeio literalmente, eu só... Não sou fã, mas... Então, tipo... Eu tenho a panelinha de cá, tenho a panelinha de cá, tenho a panelinha de cá, tenho a panelinha de cá. Eu falo com a panelinha de cá, normalmente, porque eu tô sem pai da minha namorada. A panelinha de cá é um dos garotos que eu também falo. E, mano, tipo, quando eu fui me candidatar, o que eu fui pensando, né? Mano, eu acho que se eu mandar sobre as pessoas que estão na panelinha de lá, estão na panelinha de cá, e tudo faz, tá ligado? Então, eu acho que pra comunicação, eu vou ser um cara muito importante pra fazer a ponte de lá pra cá, a ponte de cá pra lá, e não, tipo, a galera fica com raiva, mano. Porque esse é um bagulhinho de muito caos, mano. Acaba que, tipo, tudo gera muito caos, tudo gera muita raiva. Então, eu acho que, tipo, eu explicar uma coisa dessa panelinha pra essa panelinha é muito importante, tudo bem que, às vezes, eu fico com raiva dessa panelinha, enquanto um dessa panelinha tomava o cu, e às vezes com raiva da panelinha, dessa panelinha, e tal, mas, mano, eu tô basicamente em todas. Então, o que me fez que eu ainda tava pra ali, ele foi ser um cara extrovertido, que estava disposto a fazer camisas bonitas, porque as nossas foram uma bosta. Não, do Antônio Fala, não. A roxinha? Ah, não, a roxinha foi legal. Vocês não viram? Não, a maneirinha, a maneirinha. Eu vou mostrar depois. Ah, o que mais? Essa questão da comissão de formatura, de representar uma panelinha que é odiada por todas as outras, né, que é... Vou falar quem é. Mas essa panelinha é muito odiada, mano, tipo, se eu não tivesse, eu acho que a opinião deles não ia constar muito, e a gente ia acabar cagando pra eles, o que às vezes eu faço, mas eu sempre tento dar bola pra panelinha deles, ou delas. Então, tipo, mano, eu acho que o que me fez contratar pra ele foi querer representar essa turma que, apesar de odiar eu gosto, é um sentimento esquisito, mas é isso aí, mano, basicamente isso aí. O que te fez ser líder, Rafael? Eu acho que, por conta da minha amiga, ano passado ela foi vice. Então, tipo, sempre eu tava incluída, porque ela me pedia minha ajuda, eu ajudava ela em tudo. De fato. Então, tipo, acabava que o representante na época não ajudava muito, então ela foi a representante e eu acabei sendo a vice. De fato. Tipo, tudo, o povo resolvia tudo comigo e com ela. De fato. E eu tive um amorzinho pra ajudar as pessoas, porque eu amo ajudar as pessoas e eu gosto que as pessoas peçam a minha ajuda. Que bonitinha. Eu gosto que peçam, eu gosto que peçam em conselho, porque eu gosto de ajudar. E aí, esse ano, quando a gente tava conversando nos primeiros dias, eu falava assim, ah, por que que você não se candidata? Eu votaria em você, eu acho você legal. E eu fiquei com essa ideia na cabeça. E eu fiquei pensando muito, e a minha amiga falou assim, ah, eu voto em você. E aí o povo falava assim, eu voto, eu voto. E eu falei, ah, tá bom, então fui. E... E aí, eu gostei muito, tipo assim, descobri que as pessoas gostam de mim desse nível pra votaram assim, meu Deus, ela me representa. Então, eu me sinto muito feliz de representar aquela sala, mesmo sem vontade de matar alguns. Mas... Faz parte. São meus filhos. Tô zoando, eu gosto de vocês. É, no geral, mano, tipo, é muito legal. Não vou negar não, muito legal ser representante, mas é muito trabalhoso ao mesmo tempo. É, nos outros anos, mano, eu não queria porque eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou esse ano. A Rafaela, inclusive, adora falar isso que eu era uma pessoa. Qualquer oportunidade da Rafaela fala que eu era uma pessoa. É porque tem que falar, tem que honrar o que a Lorena fez. Tem que honrar o que ela fez. Tem que honrar o que ela fez. Ela salvou. Eu era uma pessoa meio intolerante, meio impaciente. Eu já sou mais de boa. Fim. Isso. É, se for a gente querer levar a turma, tipo, fazer... Ser a turma, ser mais unida ali, não só... Porque a gente vai se unir, a gente se une em momentos importantes, mas não só nesses momentos importantes. Ser a ponte. Acho que eu... Acho que o meu pensamento, quando eu fui entrar, inclusive, foi ser a ponte. Acho que, se fosse pra dizer, ser a ponte. A gente vai dar uma resposta. Nossa, vocês só dão respostas boas. Meu Deus do céu. Gente. Aqui é só pedrada. Só pedrada. Acho que olhar o quanto eu e a Rafaela, a gente consegue se completar nas nossas respostas. A gente não vai contra um ao outro quando a gente tá se respondendo. A gente sempre completa. Então, ela... Eu venho com uma ideia, ela complementa essa ideia com mais alguma coisa. Acho que olhar isso, mano, vai ser uma palavra que vai ser muito decisiva pra gente, mano. As pessoas olharem e falarem, pô, olha essa turma aqui, mano. Olha os representantes, mano. Os representantes, eles falam, eles estão... Eles se entendem, né? Eu acho que a turma se entende. Acabou as perguntas? Acabou. Era só essas duas. Obrigado a quem... É isso aí. Obrigada. Muito obrigado, pessoas que me mandaram perguntas. Gente, por favor, façam perguntas. Às vezes a nossa criatividade não é o suficiente. Tá bom? Porque a gente conversa. Exatamente. A gente conversa. A gente conversa. Só que muita coisa... Vai ser cortada. É. É importante, gente, a pergunta de vocês. A gente sempre fala. Sim. Vai se vocês têm alguma dúvida. A dúvida de vocês pode ser a dúvida do amiguinho. Exatamente. E vocês não conhecem a gente. Pô, a CNJ... Gente, como é que foi mudar da CNJ? Eu não tenho... Cara, foi... Você conversa ou eu conversa? Eu não conversa. É, tipo, porque vocês falaram pra gente na... Quando a gente... Eu chorei. Eu lembro o negócio de Páscoa. Você falou pra mim. Que é, tipo, uma cidade pequena. Daí vocês foram pra uma cidade grande. É, tipo, exatamente isso. Todo mundo se conhecia na CNJ. Tipo, era... Todo mundo meio que sabia onde a pessoa morava. Ó, correto. E, assim... Você conhecia umas pessoas ali. Você sabia onde até muitos funcionários pegavam ônibus. Tipo, o número do ônibus. Nossa, parece que a gente tá vindo do interior. A gente já pegou aula... Eu já peguei ônibus com o Rubens, nosso antigo professor de biologia. 65 anos. 48 anos de sala de aula, mano. Sim, caralho. Ele era uma máquina. Então, tipo... Eu já peguei ônibus com ele, mano. E, tipo, era muito legal, tá ligado? A gente era meio que uma família grande. Exatamente. E, tipo, fora que a escola... Aqui a gente se assustou um pouco por conta da... Da estrutura, mano. Porque a nossa escola era um corredor, mano. Mas vocês souberam por que fecharam? A gente sabe. É, tipo, o Luiz não viveu lá. É porque lá, antes era o Santa Terezinha. Eu sou muito velha lá. Aqueles? Só idosos. Lá era o Santa Terezinha. Que, até lá, tem uma missa lá perto, que é a missa de Santa Terezinha. A igreja. A igreja de Santa Terezinha. E lá era, tipo, era dois velhos que cuidam até onde eles estão vivos. Eram dois velhos que eram donos. E aí chegou um tempo que eles queriam se aposentar. Os filhos não queriam. Eles venderam o prédio. Foi isso. E o prédio já era antigo na minha época. Eu tava lá no segundo ano. Tipo, já era velhinho. Já era triste. O que que pegou? A parte elétrica, aí, de lugares, tem questões de fios de cobre. Fios que mudaram. Era um fio de um material que, hoje em dia, não é mais utilizado que ele é uma merda. Basicamente é isso. E aí eles falam que, pra você trocar toda a viação, pra colocar, não sei lá, ia pra casa dos zóis aí, que é o homóis. Então, a gente... Ah, tá. 7h35, eu entendo a sua sala. Põe isso. Põe isso. Nós não éramos uma escola absolutamente grande. Não éramos tantos alunos. Então, eu acho que tem sentido fechar. Mas, botando aí o assunto, como foi, né, mudar. Eu vou começar por mim. Eu acordava 6h55. Eu vestia a minha roupa, ia a pé pra escola e chegava lá às 7h15. É que ódio que ia pegar uma mão na minha mão. Enfim, foi, tipo, foi uma mudança de lugar muito doida pra gente, né? A questão da gente sair de um lugar que éramos praticamente uma família, vínculos. Quase todos os professores mudaram. Então, quem foram os professores novos mesmo, assim? O professor de filosofia, o Robert. O Matheus França, não era tão velho. E a Tainan, mas a gente tá perguntando pra Tainan. A Tainan já conhecia. Mas, tipo assim, era um professor... Tipo, quando a gente recebeu a notícia... Eu vou até falar como a gente recebeu essa notícia. Como? Eu quero muito saber. Olha, tava saindo burburinhos. Tipo, era um mês. Tipo, era um mês inteiro saindo burburinho. E na semana da reunião, a reunião foi de noite. Tava, tipo, uma semana. Todo mundo tava com um clima horrível na escola. Tipo, os funcionários estavam tristes, os professores estavam tristes. E os professores não se falaram que não sabiam. E aí, chegou a reunião de noite. Um clima horrível. O dia inteiro foi um clima horrível. Chegou de noite, mandaram lá. Um amigo nosso mandou. Falei assim, gente, vocês foram pra reunião? O povo falou, não, o que aconteceu? Ele, ah, a escola vai fechar. Na época, tipo, todo mundo começou a rir. Falou assim, ah, para de mentir. Por que a CNJ vai fechar? Eu sei que é ruim, mas não é ruim desse nível. E aí... Porque a gente zoava por causa disso tudo. Exatamente. E aí foi contando lá e falando. E eu lembro que eu chorei um pouco no dia. Porque eu não quis mudar. Porque eu conheço um pouco a Sandu aqui. Conheci as pessoas aqui. E, tipo, eu não ia... Eu não tava me entendendo. Eu não ia me entender aqui na Sandu. Agora eu me entendi. Gostei daqui. Enfim, eu acho... Que bom. Eu acho que foi muito... Muito repentino. Se fosse pra dizer assim. O último dia parecia, tipo, o último dia de terceiro ano pra gente. Foi, foi muito... Foi, tipo, despedida. Fora que o nosso professor de biologia, que eu falei, ele se despediu da gente também. E nosso Instagram, inclusive, tem um vídeo dele se despedindo. O cara é muito interessante. Eu fiquei, mano, tipo, a gente não... A gente reclamava dele, às vezes. Sei lá, por motivos bobos. Mas, mano, ele foi um baita professor pra gente. A gente tomou muito esculacho dele. Muito, muito, muito esculacho dele. Muito esculacho dele. Muito. Então, ele foi um professor muito importante, mano. Acho que pra gente crescer profissionalmente, né? Olhar o profissional que ele era. Porque, mano, o público daquele homem devia ter 80 mil páginas. Ele lê aula pra minha família inteira. É assortável. Sabes? Mano, eu juro. Eu juro. Nosso professor de matemática, ele teve aula com ele. Ele deu aula pra nósso professor de matemática. É que nem meu tio. Meu tio deu aula pra Mariane. Pô, tipo, isso é outro nível, mano. Isso é, tipo, muito cabuloso. O William conhece ele. E o William falou que nunca vai chegar no nível dele. Ele falou isso pra gente. É que, mano, tipo... Ele tava mais... Meio velho, mano. E, às vezes, era muita coisa, mano. Lidar com 50. Mas eram 50, mano. Era muita coisa. Ele tava com 50 pessoas criptando ao mesmo tempo, mano. Então, acho que, tipo, ele foi... Basicamente, foi isso, mano. Ele foi só pensando, tá ligado? Então, os nossos professores fazem muita... Mano, acho que o nosso professor que faz mais falta é o Paulo. Meu Deus, mano. Que falta faz o Paulo. Não reclamando do Guilherme, mas o Paulo era sensacional, mano. Tinha um vínculo muito forte. Eu amava o meu professor de geografia. Eu não gostava dele, porque eu achava ele meio... Ele era grosso. Ele era um cavalo, mano. E, tipo, eu tinha montado esse cavalo pra ele, mas, mano... Mas, tipo, ele era... Ele sabia explicar muito bem e ele queria a opinião dos alunos em tudo. Pô, tipo... Era a coisa mais foda do mundo, que ele sempre quis a opinião. Mesmo sendo uma opinião merda. Ele falava. Ele falava, que opinião, né? Mas, tipo, ai, você deu essa opinião. Quando eu cheguei na escola, assim... Gente... 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 Gente, a gente mudou de cenário. A gente não falou disso. O meio do vídeo, assim... Desculpa cortar vocês. Olha, verdade, verdade. Desculpa cortar vocês. Nova temporada. Nova temporada. Novo cenário. Gente, a gente gravava num cubículo. New season, tá? Cubículo, assim. Nova temporada. Pessoas novas. Olha que cinema. Vai brincando. Papo que é nova temporada. Meu cabelo tá novo. Vana também tá com corte diferenciado. Novo cenário que vai ter o... Vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Agora nós temos ar-condicionado. Cadê? Palmas. Bota palmas. Palmas, palmas. Porque, meu Deus. Como se a gente tivesse, tipo, mudado pro estúdio... Outro estúdio, não. É o mesmo. É, tipo... Tinha o... É o mesmo, sabe diferente. A salinha do estúdio e tinha o estúdio com os negócios... O diabo falou de som. A gente só mudou pra salinha. Aí vão pegar uns abafadores de som e colocar pra cá. Mas, gente, aquele cubículo aí era humilhante. Meu Deus. Calou. 40 graus. Lá fora tava 40 graus. Aqui tava 100. Era... Nossa. O ar-condicionado daqui não chegava lá. Tô feliz de ter uma divos. Será que isso é sinal? Do quê? Tipo, pessoas novas chegando. Sim. Tudo melhorar. Nós temos muitas coisas novas. 2024 é um ano muito... Mas segura na troca. Segura. Nós temos muitas coisas novas. Pois é. Inclusive, vamos começar dando avisos. Avisos aqui. É, esquecei de avisos. Amores, Páscoa. Estamos na Páscoa. Estamos em clima de Páscoa. Não vamos fazer uma certa propaganda pra cada turma. Porque fica a critério totalmente de vocês. E nós somos turmas, entre aspas, muitas aspas, rivais. Só na Gipro. Só na Gipro. Só na Gipro. Só na Gipro. E ainda temos paz e amor na nossa vida. Na nossa relação. O recado que fica é, doem chocolate pra crianças carentes. Sim. Só importa pra qual turma. Seja pra turma C, seja pra turma D, B ou A, né? Então, apenas doem chocolate. É muito importante, tá? Nós nos falaram, nos foram informados, que iremos entregar esse chocolate às crianças. Então, vai ser tudo gravado. Vamos postar. Creio que vamos postar em todos os Instagrams. Instagram. E se você não quiser doar pra nenhuma turma, doa você mesmo, véi. Dá pra uma criancinha um chocolate. Isso vai melhorar o dia dessa criança. Se você tiver nesse papo de ar, eu não quero participar dessa rivalidade. Mano, chega no João e fala assim, pô, João, eu não queria doar. Mas, mano, eu não quero participar dessa rivalidade aí meio esquisita, tá ligado? Só ajude. Só ajude. Mano, apenas ajude. Uma criança vai ficar feliz com o seu chocolate. Pensa nisso, hein? Quem? Caralho. Então, chute. É porque eu não tava olhando. Não, é porque era pra deixar nessa câmera aí que tava melhor. Segundo aviso. Queria muito perguntar uma coisa. Vocês sabem pra onde que as doações estão sendo direcionadas? Eu acho que é pra aquela creche. É pra estrutural. É isso. A gente foi, a gente já, a gente foi entregar as doações da GIMP no ano passado. Foi muito legal. Pra uma creche específica, no caso, né? Acho que era lá no estrutural. Era estrutural. Esqueci o nome. Eu vou pesquisar pra poder mandar um beijo. Creche florescer. Um beijo pra todos vocês, pros professores, pros aluninhos. Gente, um beijo. Foi muito bom ir lá. A energia das crianças, gente, é tão boa. E fazer esse tipo de coisa, gente, é uma experiência única. Eu amo crianças, né? Sim, eu amo crianças. Nossa, é lindo lá. Parabéns. E eles estão conseguindo muitas mudanças que lá, quando a gente foi, não tinha. Gente, tá lindo lá. Sério, um beijo pra diretora. Pras professoras que estão lá se empenhando. Que a gente sabe que elas fazem isso por amor. Sim. Vem aí. Um beijo. Pra cada criancinha que eu peguei do colo. As coisas mais lindas que já... Eu sigo eles no Instagram e é muito bom ver eles evoluindo. Porque a gente chegou e, tipo... Tava muito... Era muito triste, velho. Muito triste. Muito triste. Mas vamos... Tinha telha. O chão era de barro batido. O chão batido. Agora eles conseguiram colocar... Cerâmica. Cerâmica. Gente, eu fiquei tão feliz. Caraca, que legal. Segundo aviso. Vai. Terceiro aviso. Segundo. Segundo. Ah, segundo aviso. Oh, saí, saí. Esqueci. Segundo aviso. Teatro. Você, estudante, que tem interesse em teatro, em atuar, venha para o teatro. Sua chance. Sua chance. Literalmente, sua chance. Nós estaremos colocando a rede social do teatro, o Instagram do teatro, que você pode mandar DM lá e eu acho que já colocaram o nome da representação. Proje Teatro. Proje Teatro. Eu vou botar o... Na hora de editar, eu vou botar o negocizinho. Todas as quartas da tarde. Se vocês quiserem entrar, não conseguiram entrar no Instagram, cheguem no terceiro B e chamem pela Gabi. A Gabi fala assim, gente, quem é a Gabi do teatro que está responsável pelo teatro? Porque ela vai te receber e te colocar no meio de teatro. As reuniões, os ensaios vão ser toda quarta-feira. À tarde. Duas horas da tarde. Das duas até as cinco. É por aí. Não sei direito. Fica o recado, hein? Fica o recado. Terceiro aviso. Terceiros anos. Não é só terceiro ano isso. Fica o aviso para quem participa do Interclasse. O Interclasse está chegando. Sim. Está chegando. Ah, é para todos os anos. De vôlei, né? De vôlei está chegando. De vôlei é primeiro semestre. Vocês querem que a gente explique, já que somos representantes, sabem de tudo? A gente sabe, mas fala aí. Nossa. Caralho. A gente sabe, meu filho, a gente progeniu, sabe de... Enfim, serão 12 de abril, se não me engano, os primeiros de vôlei, ok? A sua turma pode participar, basta você ter seis participantes, no mínimo, 15 no máximo. São 70 reais por turma que você vai dividir entre os integrantes, é claro. E se você quiser, você pode fazer duas equipes na sua turma, ok? Caso você queira participar de algum esporte daqui para frente, eu acho que isso não vai acontecer. Mas caso você queira participar de algum esporte e a sua turma não complete ele, vá atrás do João. O João vai te ajudar a entrar em alguma turma, em alguma equipe e vai dar tudo certo para você, ok? Não se preocupe, não se preocupe. Que você quer jogar, você vai conseguir jogar. Tá ok? E vem torcer também, viu, galera? Sim, vai ser toda... Torcida é importante. Vai ser nos dias que tiverem os jogos, vai ser depois da aula. É. 11h50, depois de 11h50. Por aí. É de manhã. É de manhã. É? Ano passado foi depois da aula? Acabou a aula e... Então, acabou a aula. Acho que é o dia de 50. É, não tem... 11h50. Ah, meio dia, falei errado. 11h50, depois de 11h50. Não tem tempo para almoçar mesmo. É. É. Mas, galera, vem torcer, é importante. Sim. Animador. Vamos lá. Vem, família, vem. Venham animar nosso último ano, gente. Exatamente. Vocês nunca mais vão ver a gente. Gente, esse é o nosso... Como é que é? Eu ia falar o último primeiro podcast, mas não é o primeiro. Não é o primeiro. Não é o primeiro. O último primeiro podcast do ano. É. Do ano. Daqui um tempo certo não vão mais ver a gente. Vocês precisam demais. Não vão ser isso. Pergunta para vocês. Pergunta para vocês. Vocês vão passar esse Instagram para os próximos? Vamos. Fica a dica aí. Quem está no Progenius já entrou. Nós temos que passar a nossa coroa. Sim. Já está o legal. Tereza, eu quero uma homenagem na formatura. Por favor. Você, do segundo ano, quer passar uma imagem de responsabilidade. Começa por agora, hein? Processo seletivo. Você, do nono ano. Você, do nono ano. É, do nono ano. Primeiro ano. Primeiro ano. Nono, primeiro e segundo. Fiquem, ó, de olho aberto. Aproveita, gente. Os processos seletivos irão acontecer. Vocês já estão sendo avaliados a cada instante, a cada minuto. É verdade. Passando em processo seletivo, teremos seletiva para o GDF, de jovens e de futebol. Para procurar quem? João. João. Tudo João. De basquete é o Vinícius, eu acho. É, mas aí já tem o time montado. Ah, vai que surge uma vaga e você gosta de jogar basquete. Vai lá. Sim. Vai lá atrás de Marcos Vinícius. Tente, tente. Se esforce. Sim. Tente, tente, tente. Ahn... Tem uma proposta que vai falar se eu despeci. Mais avisos, mais avisos. Tinha mais. A gente esqueceu de anotar, eu sempre anoto, mas eu esqueci dessa vez. Faz boa. Vote Lula 2020. 25. O podcast na época da eleição não tinha. Não tinha. Ah, não. Vejam o post que a gente tem lá no Instagram sobre a Dengue, feito pela nossa linda Emanuele. Vejo a Emanuele que fez a arte. É uma pessoa da área da saúde, mas se você tem a idade pra tomar essa vacina da Dengue, vai tomar, pelo amor de Deus. É 14 anos? Pode tomar. Tá, 10 a 14. 10 a 14 anos. Tomem. Vai tomar essa vacina, ela tá de graça. Como alguém que já ficou dengoso, eu lhe garanto que a picada da agulha vai doer menos que a picada da agulha. Exato. É verdade. Gente, se previne, viu? Por favor. Se você tem sintomas, não fique em casa. Gente, olha, se você tem sintomas e tá grave, vai pro hospital, pelo amor de Deus. Não é Covid. Graças a Deus, não. Não é Covid. Vai tomar o soro. A gente pode sair de casa, pelo menos. Sim, vão tomar o soro de vocês, se hidratem, viu? E se livrem da água parada, tiver na casa de vocês. Aqueles potinhos de pegar água de planta, gente, sempre joguem fora a água todo dia. Escuta, escuta quem sabe, se soro é uma merda. Ó, acho bom. Se você toma essa repelência, passa a repelência, passa a repelência. Não importa se o cheiro horrível, dá vontade de espirrar na hora que você passa. Compre o Kiges. Compre um infantil que tem cheio de chiclete. O que é um repelente pra um mosquito, gente, tá bom. Sim. O que é um repelente pra uma dengue hemorragia. Mas aí com repelente não, aí faz... Mas é assim, vamos fazer o mosquito e fazer... Isso aí, galera, se previne. A gente podia fazer uma campanha antes nos pequenininhos. Ai, gente, você é tão lindo. Ó, ideias, Tereza. Não só nos pequenininhos, né? Porque até nós precisamos. Mano, chama a gente aqui, ó. Eu e a Rafaela, mano. Se vocês chamarem a gente pra derrubar uma parede da escola pra fazer uma nova, a gente vai. A gente vai aqui, mano. Vai acabar. E, mano, a gente tá disposto a fazer... Se você quiser viajar pro Paraguai andando, eu vou tá lá. Mas eu vou correndo de sapato social, se necessário. Salto alto 15 centímetros, eu vou tá lá com vocês. Exatamente, mano. Gente, não tenho medo, não tá? De pedir ajuda, pode vir, tá? Todas as turmas que tem ideia de algum projeto, alguma coisa, que a gente ajude de outras turmas. Mande aí pra gente, manda aí pro Projet News, a gente ajuda. Exatamente, mano. Eu vou deixar o recado aqui, não só pro Projet News, como pra todas as outras turmas, mano. A nossa turma, o Terceiro C, é extremamente acolhedora. O que vocês precisarem, a gente vai poder ajudar, né? Podendo colaborar, a gente vai estar ajudando. Então, mano, é isso, mano. Não, não... Ó, pode chamar a gente, mano. Ah, a gente quer vender tal parada, mano. A gente pode te ajudar ou não. Se quiser divulgar, a gente tá divulgando também, tá? É verdade, o Instagram deles é muito forte. A gente quer fazer um projeto de... Sei lá, mano. Qual o projeto das meninas da quarta... Da quarta... Consciente. Consciente. Mano, simplesmente, mano, tenha essa ideia, leve pro Projet News. Projet News, se precisar de ajuda, mano. Tenho certeza que eles agora... A gente pode ajudar. Então, mano, estamos sempre dispostos. Se não, se tiver convívio a gente chamar o Projet News, chama a gente. Se tiver convívio a gente chamar a gente, pede pro amiguinho, chamar algum dos dois. Só... Se não quiser falar pessoalmente, chama pela DM. Vou deixar o Instagram dos terceiros anos aqui. O Instagram deles também. A gente leva pra frente a sua ideia, tal. A gente é veterano e a gente vai te ajudar. Eu vou botar no nosso... Ó, todo mundo botou um dedo pra eu botar o Instagram de alguma coisa. Peraí, peraí, peraí. Isso. Quatro Instagram. Pô, tu tá bem perdida, né? Mexe o braço aqui pra cá, onde tá aqui, ó. Meu Deus. Não, não tem. Em cada pontada eu vou botar... Ah, tá. Vai, volta de novo. Último, a entender. Fazer você aqui assim, ó. No final, quem não tá me entendendo, ela é ele. É. Pronto. Eu te zoando. Você vai deixar. Olha, é tanto amor. Eu sei que tudo vai ficar... Eu ia falar outra coisa. Ah, é. Se você tem idade, você tem a saúde boa. Doe sangue. Sim. Sim, gente. Então, precisando é isso. E eu vi esses... Acho que foi hoje que eles postaram que, tipo, negativo tá com... Volta. Tá com falta. E é assim, é preferencial. Eu quero muito doente. É que eu já passei mal, doendo sangue aí. Não dá certo. Tem que comer depois, antes não. Exatamente. Não vão doentes também. É. Sigam todas as recomendações do Hemocentro. Sigam o Hemocentro. Sigam o Hemocentro. Ó, negativo, por favor, doido. Vou deixar aí. Hoje você é o Hemocentro. Sim, que é o Hemocentro. É o Hemocentro aqui, ó. Ai, meu Deus. Caralho. Mano. Caralho, agonido. Enfim. Enfim. É isso aí. Pronto. Isso aí, gente. A gente fez propaganda de tudo. Sim. A gente fez propaganda de tudo. Sigam o Projeção. Sigam o Projeção. Sigam o Projeção. Vai ser postado no Instagram do Projeção News. Vai ser postado no Instagram do Projeção News. Vai ser postado no Instagram do Projeção News. É porque... A gente vai criar. A gente tem projeção de criar. Projetos novos, gente. 2024. Temos muitos projetos. Inclusive, vocês querem entrar no Projeção News? Nós dois? Eu acho uma honra. Mas, mano, tanto coisa que eu vou fazer que eu tenho que pensar. A gente tem que pensar. Tudo bem. Mas que honra ser chamado pelos dois. Mas foi uma, mano, de eu. Tipo assim, se eu não estivesse hoje, hoje, a dois passos de Coringa, eu aceitaria sem muitas dúvidas. Eu vou olhar a minha agenda. A gente entende. A gente já teve que recusar muito o projeto. Eu vou ver se minha namorada deixa. Lorena. Também está convidada a Lorena. É porque senão, mano... Se ela tiver interesse, alguém fala de você. Eu acho que ela é Lívia. Um beijo. Beatriz. Sim. Nós já temos a Bia no Projeção News. Quem mais? Fale com sua namorada. Fale com seu namorado. Fale com seu namorado. Fale com seu namorado. Não, o Mozart não. Como é que é o maestro? Como é que é o nome do maestro? O Mozart. O Mozart, o maestro Mozart. Também está convidado. Todo mundo está convidado, gente. Manda mensagem. E a gente vai. Não, eu vou defender ele aqui. Ele é caprichoso. Quando ele quer. Quando ele quer. O que são horas, às vezes. Mas quando ele é legal. Não, quando eu manda, ele faz. Pronto. Quando ela manda, ele fica embora. O que é um homem feliz, é um homem que é mandado. É por isso que eu preciso saber ser minha namorada deste. Faz sentido. Chame sua namorada, se não der pra você vir. Eu acho que eu não deveria. Sacanagem. Vamos lá, né? O que eu ia falar? Tem uma coisa que eu ia falar? Tem mais alguma coisa que fala? Não, a visão. A gente inventou a visão. Eu tinha que pensar aqui, mano. A gente se liga. O que eu ia falar? Eu ia falar dos professores, né? Da escola e tal. Falem da vida de vocês. É, também vai falar da vida de vocês. Vocês, da nossa vida. Pode. Sim, falem, vai. Começa. O que você gosta de fazer? Eu vou começar. Clemão. Pera, pera. Gente, ele amou esse somzinho. É. Eu vou começar falando aqui dos professores, da questão da gente ter sido acolhido, né? A gente não ter sido escolhido. Caralho, eu tô muito centralizado agora. Pô, sabe o que aconteceu com a câmera? A câmera tá se mexendo, pai. A câmera tá se mexendo, pai. A câmera tá se mexendo. Ah, acho que é porque a gente vai estar dando assim. Nossa, velho. Essa blusa tá me matando. A tua amiga. A minha. Tá fazendo a avó, pô. Mano, essa blusa a minha avó usaria tranquilamente, mano. A minha blusa? Aham. Era da minha avó. Traria os... Ah, tá explicado. Tudo bem. Enfim, vamos lá. Vamos aos pontos, né? Eu cheguei só uma semana depois, então acho que a Rafaela tem mais... Mais... Como é que foi? Experiência. Não. Vivência. Vivência. Isso, ela pode dizer melhor que eu, né? Mas eu vou dizer como eu fui acolhido, né? Os professores, eles são maravilhosos, né? De todos os professores, eu digo de todos os professores. Mas eu queria destacar aqui, principalmente os que... Foram os que mais gostaram, né? Que são os nossos... Dos nossos padrinhos, madrinhas, né? Eu vou começar pela própria Juliane, que eu tô aqui. Mas... Que é nossa... Beijo, Ju. Te amo. O Vitão, que também é nosso. Era a Ju. O Vitão, o William, o Dudu, que conhecia a gente. Esqueci a gente de bem acolhida aqui. Te amo, Dudu. Exatamente. É... Todos esses... Não só eles, como... Deixa eu pensar... A gente de espanhol foi. O Ades espanhol, o Alisson de filosofia... Nossa, filosofia é incrível. Ai, eu adoro ele. Eu gosto muito de falar dele. Ele parece te agradável. Por que o que é essa convidência? Nossa, eu amo como ele fala. Ele explica muito bem. Mais, 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 mais. O de educação física a gente já conhecia. O de educação física a gente já conhecia. Coitado, sofreu muito. Foi detonado na Gimpro. Deixa eu ver pra lembrar de mais alguém que fala. É... Hoje, a história é muito legal. Ah, Carol. Carol, eu te amo. De química? Amo ela. Eu ainda não me declarei pra você, mas eu te amo. Tá bom? Porque você sabe por quê? Porque eu quero fazer química. Então, eu sou muito seu fã. Ela é engraçada. Eu te amo. Eu te amo na DCC de ter professores ruins. Principalmente nas áreas exatas, né? São... São áreas que os professores costumam... É... Ter má fama, né? Principalmente de matemática, química e física. Então, eu tinha receio de ter professores ruins, mas, pelo contrário, Nossas pessoas são maravilhosas. Então, um beijo especial para o Guilherme. Então... É... A Bia. A Bia. Porra, uma mulher explicando física. Olha, desfocou. Uma mulher explicar física pra mim. Essa é a primeira vez que desfoca. Nunca tinha desfocado. É porque eu coloquei assim. É, acredita. Oxi. Não foi, irmão? Você bateu, não foi? Não, eu fiz assim. Enfim. É isso. Né? A Bia. O próprio William. O William foi maravilhoso também. É... Mais exatas, mano. Acho que só. E pro Gilmanus também. Vocês vão falar. A nossa professora, a dona Passa Vera Ju também, pra relação... E nesse ano nós recebemos a Mariela, que é uma professora maravilhosa também. Gosto muito da Mariela. E é isso, mano. Acho que... Eu queria deixar esse salve aí pros nossos professores que nos acolheram tão bem. Os nossos que vieram com a gente e fizeram questão de que a gente fosse acolhido bem, né? Então, nós éramos novos aqui. E deu tudo certo. Hoje somos muito bem. Eu fiz propaganda de todos os professores que vieram com a gente. A todo mundo. Inclusive recebemos convites, né? Do... Do... Oxi. Do Progênios. Então, a gente vê o quanto nós estamos sendo acolhidos aqui. Tá bom. Obrigada, viu, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Um obrigado especial aos professores que foram os primeiros a nos acolherem nessa nova... Esse novo local, nessa nova jornada, né? E é isso, mano. Acho que agora a gente pode responder perguntas sobre a nossa vida. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual foi a reação quando descobriu que a gente ia vir pra cá? Pô, que foi a pergunta. Então... Pode ter que falar. Pergunta forte. Então, a gente tem uma... não com vocês, óbvio. Mas é porque veio da Kennedy, ó. Tem o elefante na sala que a gente nunca comentou, mas algum dia a gente vai comentar. Dia vai acontecer. Algum dia vai acontecer. Mas tem um certo elefante na sala que a gente meio que ficou com um certo receio. Porque a gente ficou, será que ele foi amigo dele? Será que não? Tinha esse elefante na sala que não conseguia a gente falar que a gente tinha esse meio receio. Mas, tipo, foi uma coisa meio que... Uma coisa que, tipo, a gente tava com medo do que poderia acontecer porque a gente não sabia quem era, não sabia quem era as pessoas, não sabia um posto... Uma espécie nova. Uma espécie nova. Tipo, aí a gente já tava... Nossa, até deu uma gaguejada. A gente ficou com receio também porque ia ficar mais cheia a escola. A escola tava mais vazia depois que saiu o outro terceiro ano. E... Tanto que diminuíram as turmas. Era A e B. Não tinha mais C. Aí, tipo, ficou mais esse receio. Mas, tipo... A nossa era mais flopadinha. Só tinha um segundo e um terceiro. No nosso... 2020... 2022. Só o terceiro ano tinha C. O resto era tudo A e B. Sim. Aí, esse ano que a gente... Pô, vai vir uma escola inteira pra cá. Vão fazer turma nova. E, tipo, todas as salas teriam que ser... Me assustou. E, tipo... Tanto que a gente tá com... Com esse negócio. A... A variação de, tipo, uma turma... É... Terceiros e nonos saem... Saem mais cedo. No intervalo. Uma semana. Só. E aí, o resto sai... Da... Da escola. Nossa, isso aliviou muito, viu? Porque tava um inferno. Mas, confesso que tá meio confuso. Mas, tipo, pra mim, em relação a vocês virem, Eu tava muito feliz. Porque, tipo, finalmente pessoas novas. Porque não tem muito aluno novo. Não tem muito aluno novo. É que a sanduíra é mais cara. Quando chegamos no... A verdade é que quando a gente chega no ensino médio, mano, É muito difícil alguém sair de uma escola pra ir pra outra. Porque... Sim. Você tá criando um vínculo, tá ligado? Então, mano, Quando você sai de uma escola no terceiro ano, Quando você perde... Mano, você querendo ou não, Você vai perder a experiência total no terceiro ano, tá ligado? Sim. Por isso que é muito difícil, mano. A gente tem que falar sobre a nossa vida, não é verdade? Você pediu... É, perguntas, perguntas. Perguntas sobre a nossa vida. Pode perguntar. Rafa, fale um pouco sobre o que você faz fora da escola, Se você tem uma vida social, Se você gosta de ficar em casa, Se você gosta de show. Meu sonho é um dia poder ficar em casa, Porque eu estudo de tarde, tipo, Eu vou contar a minha rotina. Eu sonho. É porque, gente, Eu só tenho recesso sexta-feira, Só sexta-feira, pra ser feliz. Eu faço curso de técnico de enfermagem, Desde o ano passado. E aí, este ano eu vou acabar, Só que eu vou ter que acabar no próximo, Porque eu não tenho idade pra concluir. Aí, eu estudo de tarde, das duas, Às dezoito horas. Eu chego em casa às dezoito e trinta. Eu ainda tenho que estudar pra escola, Fazer dever da escola. E fazer coisas de representante. Olha que merda, né? Que bosta. E ainda dá tempo pro meu namorado, E pra minha família, Pros meus amigos. E pra mim mesma também. Eu gosto de show, sim. Amo escutar música. Nossa. Meu Spotify é a minha vida. Vamos se seguir no Spotify. Eu vou te mandar meu perfil no meu. Amo o Spotify. Quem julgar minhas playlists, Eu vou expulsar. Não vou estar podendo ver os YouTube musicais. Ah, você paga isso? Eu pago o YouTube premium. Baia. É. O YouTube premium, Mas eu faço o Spotify. Eu gosto do Spotify também. Eu também. Deixa eu ver se... Eu pago estudante, graças a Deus. O que mais você faz, não? Ai, gente, eu gosto de ler. Ai, final de semana? Eu gosto de dormir muito, Tipo, por horas. Eu gosto de meus filmes. Eu sou bem genérica, né? Que merda. Mas você tá dando tudo que eu pago. Pô, se tu é genérica... Menos o técnico de enfermagem. Eu me recuso a faltar mil dias. Se tu é genérica. É. Não, é. Me matar... Se tu é genérica, Fudeu pra mim. Sim, mano. É, final de semana. Ai, eu faço as de TV. Na escola e no curso. Olha como eu sou uma boa pessoa. Tem uma foto dela que é muito pica, Que ela tá seguindo no coração. Desculpa, eu gosto muito dessa foto, né? Hã? Eu já vi uma foto seguindo no coração, mano. Humano? Algo ouro. Ah, sim, sim. Não, é humano. É tipo... É tipo... É tipo... Humano? Você acha que era humano? Sei lá, porra. Porra, porque eu ia ter... Não, se eu tivesse com o coração humano, Eu ia sair presa. Mas era muito bonita. Era muito massa. Eu vou mostrar pra vocês. Enfim. É... E é isso, gente. E dá tempo pras pessoas também, Que eu gosto de jogar Roblox. Adoro. Vamos jogar Roblox. Passa sua conta. Vamos jogar Roblox. Gente, podem perder a paciência comigo, Mas eu amo jogar Roblox. Jogo de terror também no... Pelo celular mesmo. Porque meu computador é positivo. E é um cu. É da positivo. É da positivo. Oito anos. Ele tem oito anos comigo. Acredita que ele morreu semana passada. O meu computador é preciso reviver ele pra editar. O meu tá com uma bolota preta assim. Duas bolas pretas na tela. Eu tô com um escudido. Por que o computador é tão frágil? Eu preciso de encontrar um computador. É... Foda-se. É isso que eu faço no meu dia. Quer perguntar mais coisas sobre mim. Qual a sua cor favorita? Verde. Por que? Ah, eu também. Uma coelhinha safada. Por que verde? Véi, porque é mata, né? Eu gosto de mata. Eu gosto de, tipo, floresta. Eu fui um pouco pra trás pra vocês verem a blusa de vó dela. Foi uma ótima resposta. Eu gostei. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Sua vez. Onde sua vida mais genérica que a da Rafa? Tipo assim, a minha vida é realmente bem genérica, tá? A minha maior responsabilidade hoje é ser o líder mesmo. Bom, eu menti não. Mas eu acordo cedinho. Eu acordo cedinho. Assim, né? Os dias do cedo. Às 6h10 eu já tô conversando a acordar. Às 6h20 eu tô em pé. Aí eu me arrumo pra escola. Tô com um cafezinho da manhã. Porque senão eu passo mal. Aí eu vou pra casa. Pra casa? Pra casa. Depois da escola. Ah, sim. Não, não. Eu me arrumo. Eu vou pra escola e pôr pra casa. É que você falou. Você pulou a parte. Eu estou em casa. Aí você pulou a parte da escola. Pra cabeça, demorou. Pô, mas é porque a escola, sei lá, mano. A escola pra mim. Todo mundo já sabe o que é que faz na escola, gente. Eu lerdei. Perdão. Você pulou a parte de ir pra escola. É, eu vou pra escola. Então, eu vou pra escola. Pega o transporte público. Pega o transporte público. Ibanez, eu te odeio. Enfim, aí eu chego em casa. Mano, na maioria das vezes eu durmo. Eu durmo, tipo... E aí, tipo assim, papo. Papo de no começo do meu relacionamento. E minha namorada ficar preocupada. Assim, almoço. Aí dá aquele soninho, mano. Durmo sete e meia, oito horas. Eu tomo pé de volta. E aí, mano, eu vou dormir de novo. Uma e meia, duas e meia. Chega o final de semana. Existem duas saídas pra mim, tá ligado? Ou eu vou pra casa da minha namorada. Ou eu saio com a minha namorada. Ela vai pra minha casa. E quando eu não estou com a minha namorada, eu... Não, eu tô trabalhando. Trabalho no final de semana. Eu faço um bagulho em casa de festa. E quando eu não tô trabalhando, eu tô jogando. Fifinha. Eu tenho um PS4. Eu jogo Fifinha. Eu jogo... Deixa eu ver o que mais. Eu jogava muito Fifinha. Aí eu dei uma largada de todos os jogos. E Roblox. Não, eu não jogo Roblox. Aí eu jogava muito Fifinha. Errou. Só que aí, tipo... E, mano, pra tu tirar carras especiais é um parto. E aí, mano, vem a venda de packs. A venda de pacotinhas, mano. E é, tipo, extremamente abusivo, mano. É, tipo, absolutamente abusivo, mano. E aí, gente, eu jogo mais modos tranquilos no FIFA. Mas eu jogo... Jogo de FPS, etc. E... Assassin's Creed. Eu gosto muito de Assassin's Creed. God of War. Eu já zerei alguns, platinei alguns. Delay é só fãs. Mano, caraca, eu vou jogar a The Last of Us. Jogo incrível. Eu vou jogar a The Last of Us. O primeiro, o segundo, a série. Então, eu nunca vi nada deles, porque eu sabia que eu iria jogar em algum momento. E agora eu tenho a oportunidade de jogar um jogo. Pode jogar, joga em jogo. Joga. Mas é basicamente isso, mano. Ai, eu chorei. Quando você jogar, a gente vai fazer um episódio só pra gente falar sobre... Gente, o melhor jogo da minha. Mas... Vou voltar as perguntas aí que vocês estavam fazendo pra mim. Não, era agora qual era a sua cor favorita. A minha cor favorita? Qual é a sua? Mano, tipo, eu não te respondo vermelho. Mas eu gosto muito de preto também. Mas é vermelho. Porque vermelho é forte, é a cor do sangue. Então, é importante pra vida. Sem vermelho. Mano, tipo, eu gosto de vermelho porque é uma cor muito intensa, tá ligado? E vermelho, tu tem... Dependendo da tonalidade que tu coloca no vermelho, tu tem uma cor muito diferenciada. É isso, gente. É isso por hoje. É isso. Hoje foi... Esse foi um ótimo podcast. Quando sair, vejam, né? Olhem, se divulguem. Comentem. Comentem. Pra mim, só os professores dos meus pais viram. Eu tô tão feliz que vocês... Deixem um like. Deixem um like. Na publicação do Insta, comentem. Façam algum comentário. Sim, falem pra gente quem vocês querem que a gente traga. E é isso, gente. É isso. Falem, dêem seu tchau. Um beijo, gente, viu? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar. Achei... Fiquei muito feliz, né? Quando chamaram a gente. Eu não conhecia. De fato, eu não conhecia. E aí, eu fiquei bem feliz quando chamaram a gente pra fazer. Eu e o Rafael. Mesmo a gente sendo com essa roupa horrorosa. A pessoa do mundo fez, né? Fiquei muito feliz porque é a primeira vez que eu sou representante. Eu sou representante no ano mais importante, eu acho, das nossas vidas na escola. E aí, eu fiquei muito feliz de ter essa mini entrevistinha. Podcast, né? Primeiro podcast, gente. Primeiro podcast. E aí... Primeiro podcast com aluno, né? E aí... Fiquei muito feliz de eles terem chamado a gente, né? Porque eu e a Rafa... Somos novos aqui. Somos novos. É exatamente isso que eu ia dizer. A gente é novo, então... Fiquei com medo um pouco da gente não ser acolhida. A gente foi tão bem acolhido que fomos os primeiros, né? Alunos a serem convidados pro... 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 Não, ele foi visionário. Eu fiquei bem feliz com isso. Porque... Tipo... Elas quiseram... Quiseram saber, né? Como a gente se sentiu. E vir pra cá, né? Quiseram saber um pouco mais sobre a gente. Conhecer um pouco mais a gente. E a gente é legal. Você aí que é na escola, quer desentumar com a gente. Não só o terceiro ano. Nós aqui, a gente já somos pessoas legais. A gente não morde. Pode falar, gente. É, a gente não bate. Manda mensagem no Instagram. Pode conversar. A gente tá aberto aqui pra falar com vocês, galera. Nossa turma é meio de boa. Pode não aparecer às vezes. Nós somos bem campos. E é isso, mano. Um abraço. Obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. Fico felizão. Da oportunidade de poder contar um pouco da gente, da nossa trajetória, pra chegar até aqui. De como a gente veio e da nossa turma. E é isso. Um beijo. Tchau. Um beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.